Música 10 anos de amizade merece ganhar um DVD Merece, merece ganhar tudo na vida 10 anos, o outro é mais pesado Segura que ele é burro O outro é foda Olha que ele tá morto, senhor Mas não é muito gordão Vem cá 10 anos de amizade Vou ficar aqui no meio do casal, não tem problema não, né? Nosso nome? Vitor Vitor, e o seu? Lã Lã, Lã e Vitor 10 anos, cara, que bacana Esses 10 anos tem muita história de vocês, lógico, né? Já viajaram juntos? Já Lógico, 10 anos, lógico Quando viaja, fica no mesmo hotel É De vez em quando, né? Geralmente, dentro desses 10 anos, lógico, já fica no mesmo quarto Mais pessoas, né? Mais pessoas Nossa, eu não vou Mas já teve, né? Pra você ver, eu percebi uma coisa Ativo e passivo Esse ativista faz atividade e tu fica meio que recebendo tudo Tipo assim Tá mais tranquilo, tá mais tranquilo, tá mais tranquilo Não tá mais tranquilo Uma parada essa Tu tem tranquilidade Isso é vacuna Tu relaxa Entendeu? Tu não se incomoda com muita coisa Tu é um cara tranquilo Cara, onde é que eu quero chegar com essa história Trazer o pessoal Mesmo junto, no mesmo quarto Viaja junto Tudo é junto Vem pro show, vim pro junte O meu irmão começou a dar o boneco Assim Tira Amizade é tudo É citar Se esperar Nada em troca Dessa união É ter alguém pra contar É ver tua irmã Não, meu irmão Tu quer ser meu amigo também? E vem parceiros meus Vem um contratante da Bahia Que é um parceiro Que nós não é nem contratante É irmão A gente chega lá É o Alisson, tá aí também Lá de Feira de Santana Muitos contratantes Vieram também participar O pessoal de Manaus, de Belém Meus contratantes de lá A Lúcia, a mulher do Espanta Veio também pra cá O Marcos lá de Belém Quer dizer, todo mundo Tá prestigiando esse momento Eu tô tão feliz Que nem Ô meu Deus do céu Presentão de Natal Meu amigo Eu não tenho noção Aí eu doido Aí eu doido A mulher disse Rapaz, nós reganhar um dinheirinho bom Quem ganhar um dinheirinho bom Esse negócio aí E reganhar um dinheirinho bom Só que eu Deu uma de doido Eu disse, peraí Eu vou investir agora Agora eu vou investir E aí Com o dinheiro Da bilheteria Que eu ia ganhar da minha parte Eu digo, vamos investir Vamos botar do bom e do melhor Aí tô fazendo Uma puta de estrutura Deu uma de doido Em 15 dias pra cá A gente tá jogando tudo Painel de LED Qual o melhor é esse? Mais caro Vamos nesse No domingo O Pedro Os meninos da Imaginar Também que tão fazendo Que é o Kelsey O Marcelo Tá com a gente Juntaram tudo Pegamos os melhores daqui Dos melhores E vamos fazer E aí rapaz Deus é maravilhoso demais Tô investindo em tudo Eu não quero um real Deus sabe o que eu tô dizendo Eu quero só fazer Essa festinha pro meu povo E agradecer esse povo que veio Eu disse aí Eu não quero um cento Vamos gastar tudinho aqui Na corra Que é importante Ninguém tem isso não Como é que nós O Tony Guerra me ligou agora Que o Tony Guerra vai participar É o único que vai participar Porque foi o cara Que me deu a oportunidade Até o Tony Que é o cara Que me deu a oportunidade Não é pra chinerar E o Tony Guerra me ligou E disse, aí macho Tem uma música aqui Tu quer gravar? Eu digo, macho Você canta a noite Sabe, vou gravar Já postou em mim Nós gravamos a chinerar Estourou a chinerar E no carnaval Foi a música do carnaval Aí beleza Tony Guerra Conversando com ele Que é meu vizinho Nós somos vizinhos Olha ali, olha ali Deixa pra cá, Tony Chega aqui, Tony Rapaz, quando eu disse Tony, ele tá lá no Maranhão Ele disse, macho Eu tô no Maranhão Meu amigo Tony Guerra Desmarcou o compromisso dele Lá no Maranhão Que disse, eu vou fazer parte Dessa festa E veio E me ajudou também Na estrutura Que ele disse, tá precisando de quê? Eu digo, de um bocado de coisa E ele tem um bocado de coisa de banda Peguei um bocado de coisa dele E botei também Ora, meu amigo Eu sou doidão Eu tenho amiga pra isso É pra ajudar os outros doidos Mas tá aí Vai participar comigo De uma canção Que fez parte do meu crescimento também A chinerar E esse cara também faz parte Do meu crescimento Ele me ligou e disse Tio Lipa Eu tô aqui no trânsito Cadê tu? Ele disse, macho Tu tá igual o George Bibi Não fiz filo, macho Hoje Eu sou o George Bibi Do Cearado Diz aí Como é que é pra você Tá aqui, hein, Tony? Pra mim é maravilhoso, né? Ver o Tio Lipa aí Fazendo sucesso nacional Eu sei da luta dele Do sonho dele E agora isso Isso não é nada De anormal, não Porque o carro já trabalha É 24 horas trabalhando Então quem trabalha Deus ajuda O Tony Guerra Também tem que ensinar Vem pra cá, Tony Guerra O cara que me deu a oportunidade É um pedaço, achei E que se torou a música Do carnaval Tamo junto, Tony É por dia Sacode Vem, sacode Ei, mano Eu tô no papo, ó Ei, pai É a casa da mãe A senhora tá brincando É a nossa mãe Ei, mano Precisa de três mil reais A galera joga mão sem passeio E bate na palma da mão Caralho Eu vou te apresentar a Peppa Pig Que trabalha comigo no show Vai, Peppa Pig Quebra a Peppinha Vai, Peppinha Vai, Peppinha Quebra a Peppinha Quebra a Peppinha Peppa Pig no galé Peppa Pig no galé Peppa Pig no galé Samba, gordinha, gostosinha Bonitinha Quebra a Peppa Pig no galé Quebra a Peppa Pig no galé Quebra a Peppa Pig no galé E a música É a tua cara Que é a cara do povão E graças a Deus E a oportunidade Que esse cara que deu Eu consegui também Na hora da bancada Na minha carreira Então muito obrigado Pela moral que você me deu Há um tempo atrás E você sabe que você faz História não só na Xerai Há uns anos atrás Eu me conheci E você me deu a mão Quando eu fazia Uma entrevista lá No programa do N Você me deu a mão Botava eu dentro Do seu ônibus Pra eu fazer graça Pra galera do seu ônibus Me dava um dinheirinho ali Pra eu poder fazer A sua alegria A alegria da sua galera Obrigado por tudo Deus te abençoe Você merece muito mais Gente, salve de fogo Nesse cara aqui Que é o vencedor Obrigado Obrigado Todo mundo Sacode Obrigado